Olá, eu sou Beatriz, trabalho na Láquia Regional da Foz do Itajaí e vou falar agora pra vocês sobre a atividade do LIT. O LIT é o levantamento de índice de tratamento e ele é realizado em áreas não infestadas dois meses após a realização da ADF, de limitação de foco. O objetivo do LIT é conhecer o grau de dispersão e manutenção do Aedes aegypti. Como é que é feita a atividade então? Vocês vão percorrer aqueles mesmos 300 metros de raio que foi feito no ADF, nos mesmos imóveis, e vão de forma semelhante fazer a inspeção, eliminação de depósitos, outros que puderem ser eliminados, coleta de larvas e pulpas e o tratamento focal naqueles depósitos com água que não puderem ser eliminados. Uma vez feita a atividade do LIT, vocês vão então passar para o preenchimento do boletim. Então, como é preenchido o boletim do LIT? Então, aqui o primeiro dado é o número de imóveis a ser trabalhados, que vai ser passado para vocês pelo coordenador ou supervisor. A data de notificação, se não, vocês não vão preencher esse campo. Depois, o próximo campo é o município que vocês estão trabalhando, a localidade, ou seja, o bairro. A zona, no caso, é sempre um urbano, já que o programa de combate vai exigir que se trabalhe na zona urbana. E aqui vem uma novidade, que é o número de controle de foco. Então, vocês vão preencher com aquele mesmo número de foco do vigilantes. O que é isso? Quando é detectado um foco no município, esse foco é registrado no vigilantes, que é um sistema, e é gerado, então, o número desse foco. Esse número é o que vocês vão utilizar, portanto, aqui. Então, a gente sabe que esse LIT refere-se àquele foco. O número do SINAM não precisa ser preenchido. Aqui, se a localidade foi concluída ou não, vocês vão preencher, então, no final do dia. Com o S de SIN, se conseguirem fazer a visita em todos os imóveis. Com o N de NÃO, se não forem feitas todos os visita. Aqui é a data, vocês fizeram a atividade. Ciclo e ano não se preenchem, já que o LIT é feito somente uma vez depois da BF. Ele não é feito em ciclos. Aqui é a atividade, no caso, então, do LIT, o código dela é o 2. Preenchido o cabeçalho, segue o preenchimento dos dados da visita propriamente dito. Então, você tem aqui o número do quarteirão trabalhado, se ele tiver a sequência, coloca. Aqui é o endereço local visitado, então, você tem o nome do procurador, o número, se tiver sequência, se tiver complemento. O tipo de imóvel, para quem se esquecer, tem a cola aqui. R, residencial, se comércio. P, P, terreno baldio. P, ponto estratégico ou outros. A hora da visita, ou seja, a hora de entrada, quando você iniciou a visita. Aqui, a visita, N, se ela foi normal, ou seja, se você conseguiu realizá-la. Ou R, se foi uma recuperação, se precisou voltar em outro momento. Aqui, com relação ao número de depósitos, então, você coloca quantos depósitos por tipo você inspecionou. E coloca também o número de depósitos eliminados no total. Com relação à coleta da amostra, você tem aqui o inicial, ou seja, o número do seu primeiro tubito para essa coleta. E o final, o número do último cubito para essa coleta. Então, se você usou um tubito só, o número inicial vai ser igual ao final. E se você usou vários tubitos, então, coloca os números correspondentes. E aqui, então, a quantidade de tubitos que você utilizou. Um, dois, três, um, cinco, coloca a quantidade. O último campo é referente ao tratamento. Então, aqui você tem o tratamento focal, o número de imóveis tratados. O tipo de larvicida, ou seja, é o 1, que é o larvicida. É aqui na cola, atualmente utilizado, o hipopixen. Aqui, a quantidade de larvicida que você utilizou em pramos e a quantidade de depósitos tratados. Aqui nessa última linha, você vai fazer a somatória para depois transferir para o verso da folha. Então, você vai somar quantas visitas normal teve, quantas tendências teve, quantos depósitos por tipo foram inspecionados, quantos depósitos eliminados. O total de tubitos que você coletou. O total de imóveis tratados. O total de larvicida utilizado em gramos, a quantidade de depósitos tratados. Lembre-se sempre de colocar o seu nome de forma legível e depois você vai para o verso do boletim. Então, aqui você vai descrever aquela última linha. Então, preencheu o número de imóveis inspecionados por tipo, prontas residências, comércio, TV, PE, outros e o total. O número de imóveis recuperados. O número de pendências, tanto recusas quanto fechadas. O número de depósitos inspecionados por tipo. O total de depósitos inspecionados. Número de depósitos eliminados. Número de tubitos amostrados. E aqui em relação ao tratamento. Então, quantos depósitos foram tratados. Qual a quantidade total de larvicida que você utilizou em gramos. E a quantidade de imóveis tratados. E aqui o número dos quarteirões trabalhados. Ou seja, todos os quarteirões que você visitou. E aqui embaixo, sim, o número de quarteirões concluídos. São somente aqueles quarteirões que você conseguiu vistoriar todas as casas. Então, sobre o LIT, era isso que eu tinha que passar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.